Música Investigações do Ministério Público sobre o crime organizado revelam a existência de uma poderosa estrutura que fatura 120 milhões de reais por ano e tem ramificações na polícia. O escritório central da facção funciona dentro da Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, no oeste do estado de São Paulo. De lá saem as ordens para 90% dos presídios paulistas, onde a organização atua segundo o mapeamento realizado pelos promotores. Para debater o assunto, convidamos os deputados Fernando Francisquini, do Solidariedade do Paraná e major Fábio do Partido Republicano da Ordem Social, o prós da Paraíba. Deputado Fernando Francisquini, como é que o senhor avalia essa organização tão poderosa? Veja, é uma fórmula explosiva. É a mistura do crime organizado fora dos presídios, tráfico de drogas, os assaltos, os crimes que vêm acontecendo nas fronteiras, com o comando de uma organização que manipula os presídios de 90% de São Paulo e uma grande parte do nosso país. Nós entendemos que sem uma grande estruturação de inteligência e atuação integrada entre o governo federal e todos os estados, vai ser muito difícil de combater. alguém que tem esse poder de cooptação financeiro, que tem o poder de cooptação físico, através da grande quantidade de armas que tem, a corrupção, que tem entrado em todos os níveis governamentais, não só na polícia. Então, para nós, é a primeira grande organização criminosa de estatura no nosso país que tem que ser enfrentada pelas autoridades federais e estaduais. Deputado Major Fábio, o senhor como é que vê essa... organização. Nós temos assistido essa realidade já há algum tempo no país. A droga está na porta da escola. A droga está circulando pelo Brasil de todas as formas. Em São Paulo, a gente tem visto até a diminuição da criminalidade. Mas no Brasil tem crescido. Lá na minha Paraíba, já são mais de 100 instituições financeiras implodidas. Isso é em todo o Brasil. Quem está por trás desses grandes assaltos a bancos, que rende 100 mil, 200 mil, 300 mil, tem crime organizado no país. E o Brasil tem deixado, eu tenho dito isso, o deputado Francisco tem assistido, também tem falado isso na tribuna da Câmara, como é que a droga entra com tanta facilidade no nosso país. Nesse momento que nós estamos falando aqui, devem estar entrando aí caminhões de drogas, caminhões de armas, porque infelizmente não tem investimento na segurança pública. E as crianças, os adolescentes, os jovens ficam de casa, assistindo tudo isso, de forma assim, cadê o nosso Estado? E essas armas vão para o Comando Vermelho no Rio e para o PCC em São Paulo, né? É, exatamente, vai para todo canto. As crianças na Paraíba, como em todo o país, estão armadas. A gente tem assistido crianças de 9, 10 anos, que em vez de estar com brinquedo, estão com armas. Houve a campanha do desarmamento, Francisquine, mas a gente sabe que o bandido não vai trocar arma para o brinquedo. E o efetivo da Polícia Federal hoje no Brasil, eu que sou delegado da Polícia Federal, vou ser major da Polícia Militar, também fui policial militar, a gente passou nas instituições e sentimos. O efetivo é muito pequeno. A Polícia Federal brasileira tem quase metade do efetivo da Argentina, que é um país milhares de vezes menor que o Brasil. Muito menor. Então, como é que nós vamos cuidar das nossas fronteiras? O efetivo da Polícia Federal é altamente treinado, é altamente direcionado para o combate à corrupção, aos crimes de fronteira, mas o efetivo que hoje o governo federal disponibiliza para a minha instituição, é impossível cobrir a fronteira. As Forças Armadas são grandes parceiras. Tem feito ótimas operações no Rio de Janeiro, na tomada do Complexo do Alemão, as operações Agatha na fronteira, a fronteira blindada com a Receita Federal, mas ainda é pouco. Nós precisamos estabelecer muitas unidades do Exército, da Marinha no Lago de Itaipu, da Força Aérea em pontos estratégicos, para barrar a entrada de drogas e armas no nosso país. A nossa guerra hoje, e eu converso com muitos militares das Forças Armadas, não é com um inimigo externo, um outro país, uma guerra convencional. A nossa guerra hoje é a que o Major Fábio falou, e falou muito bem. É a guerra contra o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É essa violência que tem invadido o nosso país, e tem levado tantos jovens dos braços da sua família. Hoje não é mais só bandido, que está dependente químico de drogas, você não pode falar que o jovem é um jovem descaminhado para o mundo do crime, não. São filhos de famílias de bem, que estão sendo levados para droga, que estão pegando em armas para assaltar pela dependência da droga, faltam casas de recuperação, falta apoio governamental, os planos nacionais de enfrentamento ao crack tiveram execução de 30%, 40%, ou falta projeto que seja viável, ou o governo não executou com a competência devida para que o dinheiro chegasse lá na ponta. Então isso faz falta, Fábio. O Estado da Paraíba, a Secretária Nacional de Segurança Pública, esteve no final de semana passada na Paraíba, o ano passado até setembro, 1.150 pessoas foram mortas, 1.150. Eu acho que tem uma guerra que está acontecendo nesse momento, e esse ano já 1.122. Houve uma comemoraçãozinha, porque diminuiu 12,4%, mas foram 28 pessoas a menos, que morreram, foram assassinadas na Paraíba. E ontem eu vi um jornalista falando lá, 90% dessas mortes é ligado à droga. É ligado ao tráfico de drogas. E quem determina a morte desses camaradas? De dentro do presídio. Dentro do presídio determina a morte do pessoal lá fora, de adolescente que não está pagando a conta da droga, de adolescente que não está trabalhando direito lá para o tráfico de drogas. Então isso nós estamos assistindo no Brasil, e infelizmente eu me sinto realmente, eu sinto que o governo não está sendo eficiente no combate. Porque na verdade, como o Francisco falou, existe uma guerra no país. Eu acredito que o governo federal precisa decretar a guerra. Eu acredito que o governo de São Paulo, nesse momento, quando ele, nas escutas telefônicas, percebe que os camaradas estão querendo matar o governador, então chegou o momento do governo de São Paulo decretar a guerra. Então acho que o governo do Brasil já passou o tempo. Já falei isso muitas vezes no plenário da tribuna da Câmara. Ou o governo do Brasil decreta a guerra, ou nós vamos continuar perdendo para o crime organizado do país. Agora, o Congresso, o que poderia fazer para atuar como órgão fiscalizador que é, denunciando? O que o Congresso pode fazer? O Congresso tem aprovado orçamento para a segurança pública. Os gestores não têm conseguido gastar nem 20% do orçamento aprovado pelo Congresso. Falta gestão no nosso país. O Congresso quer aprovar um piso melhor salarial para os policiais. Votou no primeiro turno, mas os governadores, muitos governadores pedem para não votar. O governo federal disse que não tem dinheiro para os policiais. Porque quando falou que tem ramificações dentro da polícia, soldado ganhando R$ 1.300 no Rio de Janeiro, como é que a gente faz para tirar esse camarada da mão do traficante? Tudo bem, errado o camarada se envolver com as drogas, eu passei 20 anos, francinho está aí, tem uma carreira toda dentro da Polícia Federal. Nós não nos envolvemos com o crime, mas é difícil. É difícil o policial que ganha R$ 1.300, que não tem plano de saúde, o policial que não tem uma educação para o filho, o policial que não tem dignidade. Só aluga a casa dele, na mesma região do narcotráfico domina, tem que morar do lado da casa do traficante, e por aí afora. Eu apresentei um projeto polêmico, o Fábio acompanhou, me apoiou na questão da gente endurecer nos presídios. É o projeto que nós buscamos lá nos Estados Unidos, lá chama-se RMAX, é um regime de segurança máxima. Nós já temos o RDD no Brasil, que é o regime disciplinar diferencial. O Senado aprovou já esse projeto, o projeto encontrou-se na CCJ, com o meu projeto apresentado na Comissão de Segurança Pública, que cria o regime de segurança máxima no país, ou seja, o preso de crime organizado, como os que a gente tem assistido, que mostra que por telefone celular, por carta via advogados, que por contato via familiares, ele continua comandando o crime, tentando matar um governador, intimidar parlamentares, ele vai para um regime acima ainda, mais duro. Não tem mais visita íntima, não tem mais contato físico com o familiar e com advogados, é pela cabine blindada com o interfone, e o juiz ainda, no máximo, pode, com acompanhamento da OAB e do Ministério Público, decretar que todas as conversas dele, com os familiares e com advogados, seja gravado para fim de acompanhamento. É o que acontece nos Estados Unidos. E outra, demorou tanto para botar bloqueador, não pode o vizinho do presídio, se incomodar que o celular dele não está pegando direito, por causa do bloqueador, se a comunidade do país inteiro, está sendo assolada por crimes, como andado por celular. Graças a Deus, o governador Alckmin, em uma entrevista ontem, diz que agora eles desenvolveram, as empresas da iniciativa privada desenvolveram uma tecnologia que bloqueia só o presídio, e ele soltou a licitação. Mas como bem disse o Fábio, quando chega num ponto do Estado que mais baixou o índice de homicídio no país, e eu vi uma palestra do governador Alckmin, que o que ele mostrava, ele começou a ser o Estado que mais encarcerava bandido no país. Aí a gente fica escutando alguns discursos que eu e o Fábio tanto combatemos aqui. O pessoal fala de direitos humanos, fala que não pode criar penas degradantes desumanas ou cruéis, mas será que trabalhar no presídio é pena degradante e cruel? Porque hoje, quando a gente fala em botar trabalho obrigatório para o preso, regime mais duro, vem um monte de gente, é porque nunca foi assaltado, nunca sentiu na pele o que é ter um pai e a mãe executado, estuprado num assalto, e o crime dominando as ruas. Então, é muito diferente quando a gente falava lá fora, eu como delegado e ele como major, que a gente vinha aqui tentar mudar alguma coisa, trazendo a realidade das ruas, e encontramos muita gente aqui que vive nos gabinetes aonde não chega perto da criminalidade das ruas, Tarcísio. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. A primeira Maratona Hacker da Câmara vai reunir programadores de todo o país em um concurso de aplicativos para a ampliação da transparência no poder legislativo. Durante quatro dias, os candidatos selecionados na primeira fase vão desenvolver seus projetos na própria Câmara. E pela internet, você vai poder conhecer com mais detalhes o trabalho dos deputados. Os três melhores aplicativos serão premiados, mas quem vai sair ganhando é você. Inovação, participação, transparência é a Câmara dos Deputados cada vez mais perto do cidadão. A educação tem uma tarefa, sustentar a vitalidade. Todo obeso é tragicômico, então eu conto histórias muito trágicas da obesidade, conto histórias engraçadíssimas. E tem a gordelícia, que você está numa fase, que você está meio gorda, mas você ainda acha que você está gostosa. O meu índice de massa corporal, quando eu fiz a cirurgia, que resgatou o limite de saciedade da fome no meu cérebro, portanto eu voltei a ter uma saciedade normal, era 42. Então eu estava com o IMC absurdamente alto. Nós somos o tempo todo tentados por um demônio do meio-dia. Tem um demônio que vem todo meio-dia nos tentar. E ele se referia ao fato de que parte dos monges se deixava levar na antiguidade por um desejo que era a gula. Estamos de volta com o Brasil em debate aqui no estúdio, os deputados Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, e Major Fábio, do PROS da Paraíba. Investigações do Ministério Público confirmam o envolvimento de policiais com o crime organizado. Deputado Major Fábio, o que fazer diante desse envolvimento do aparelho policial com o crime? É, eu acredito que tem que aumentar a fiscalização do policial, mas como a gente falou anteriormente, a gente tem que dar condições para o policial também. O policial precisa morar num ambiente favorável. O policial mora de lado do bandido. Muitas vezes mora de lado do bandido. Não é que as comunidades carentes só... Moram nas favelas. Em favelas tem muita gente boa. Muita gente boa não, 99%. São pessoas ali, trabalhadoras, né? Mas infelizmente o policial precisa de uma segurança maior. Ninguém vai ir. Ninguém vai enfrentar o crime organizado morando numa casa que não tem segurança nenhuma, que não tem muros altos, que não tem sequer uma porta que você possa fechar e dizer, fechei a minha porta, né? Então eu acredito que o policial tem que ter condições. Tem que ter capacitação, tem que ter estrutura para ser fiscalizado. O policial tem que ser fiscalizado, fiscalizado, bem fiscalizado. Porque o policial exatamente é o herói da sociedade. É aquele que está acima de todas as coisas, né? Então ele, as suas atitudes devem estar condizentes com a lei. Mas a gente precisa dar condições para o policial. Para que o policial possa trabalhar, enfrentar. A gente tem situação do governador. O governador foi ameaçado de morte. E aí? Vai ter um monte de segurança. Eu estava assistindo a missa, eu estava com segurança. E o policial? Que sai do serviço, aí pega o coletivo e vai para casa. E o policial que vai enfrentar a fila do coletivo, que vai muitas vezes deixar a arma? E além do policial, o agente penitenciário, nós aprovamos agora, há poucos dias, o pó de arma para os agentes penitenciários, que estão morrendo no meio da rua, no Brasil inteiro. E a presidente Dilma, infelizmente, vetou. Nós vamos avaliar até esse veto dos próximos dias. Mas o agente penitenciário, nós não estamos defendendo pó de arma dentro do presídio onde ele trabalha. É que ele possa, aquele que tem capacidade. Eu acho que vetou porque tem um entendimento do atual governo que o estatuto do desarmamento é a forma de resolver tudo. E o Fábio acertou na mosca. Você acha que bandido vai lá entregar na Polícia Militar, na Polícia Federal, sua arma para receber? Não vai receber. Diminui o crime? Diminui. Diminui aquele crime de homicídio cometido dentro do lar. Aquele por um acidente da arma, o marido e a esposa numa discussão do lar, uma bebedeira, mas que é desse tamanho. Agora, o crime organizado, que é o volume que nós estamos assistindo, o estatuto do desarmamento é brincadeira para eles todos. As armas são importadas, fuzis, pistolas que vêm de fora, e que não aparecem entregues em delegacia em troca de valores ínfimos perto dos valores dessas armas. É porque, na verdade, nós estamos vivendo uma guerra. E existem algumas pessoas que preferem manter um discurso romântico. Um discurso de que o policial vai ter que fazer aquela abordagem do boa tarde, boa noite, antes de saber se o camarada está armado e está direcionando a arma contra ele. É o policial de Londres, né? Eles querem que o cacetete andando desarmado, que a guarda municipal, se nós não brigássemos muito, tinham retirado o porte de arma e a manutenção. Nós devemos votar agora, 1332, do deputado Arnaldo Faria de Sá. E foi uma luta para manter o porte de arma, mesmo sendo restritivo para o estatuto do desarmamento de acordo com o nível de população. Mas o que a gente assiste é uma tendência de achar que a polícia é culpada por tudo. Já se chegou à conclusão de que uma das medidas importantes é pagar bem aos policiais. Os policiais ganham muito mal. Mas os governadores de Estado alegam que não tem recurso para isso. O governo federal não poderia entrar aí auxiliando os governadores a dar um pagamento mais digno aos policiais? Veja, primeiro a gente tem que tomar um cuidado muito grande. É muito sensível a gente simplesmente associar o baixo salário com a corrupção. Tenho certeza que o aumento do salário é uma medida de contenção, como bem o Fábio disse. Porque senão a gente não tinha deputados e senadores caçados por corrupção ganhando o teto do funcionalismo público federal. Eu tenho certeza que isso é uma medida de contenção. Os governadores querem pagar, não tenha dinheiro e o governo federal tem que ser o parceiro. A segurança pública é uma responsabilidade de todos. E nós mudamos. O texto da PEC hoje, da PEC 300, está extremamente adaptado à realidade. Ela cria, e o Fábio sabe muito bem, participou disso, uma divisão do pagamento, do financiamento, através dos impostos arrecadados dos estados que vêm para o governo federal. Essa proposta de bem negocional está aqui na Câmara? Já foi votada no primeiro turno. Todos os deputados que estavam presentes à sessão da votação, votaram a favor. O primeiro turno foi votado, e agora nós estamos aguardando a votação do segundo turno. A própria Presidente da República, né, colocou no seu programa de governo, a criação de um piso nacional para os policiais e bombeiros do Brasil. E criando um fundo nacional para exatamente fazer esse papel, cobrir os estados, os governos estaduais, que não tivessem condições. Então a própria Presidente colocou no seu programa de governo. Eu estou dizendo isso porque está lá o programa de governo dela, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, quando candidata a Presidente em 2010. Então ela prometeu no seu programa de governo. Nós estamos aguardando, a gente faz essa realmente distinção, que na verdade quem é honesto é honesto, na verdade tem princípios, né, e graças a Deus a maioria dos nossos policiais tem princípios, porque ganhando o que ganham, os policiais do Rio de Janeiro ganham R$ 1.300, e o Rio Grande do Sul ganha R$ 1.400, R$ 1.500, né. Então é muito difícil você sair de casa, correr risco de vida todos os dias, né, e não ter dignidade nem para a sua família. Você vai dar dignidade, vai dar segurança, o direito de vir ao cidadão, mas você não tem a dignidade que você precisava ter, né, a condição digna de um trabalhador que você precisava ter. E não é só na Polícia Militar, na Polícia Civil que a gente tem visto. A própria Polícia Federal, as suas funções que executam a Polícia de verdade, que é o agente, o escrivão, o papiloscopista, há muitos anos sem uma reestruturação salarial, e o salário hoje é um dos piores do funcionalismo público federal, daquelas carreiras típicas de Estado, que executam a segurança pública. Comparativamente, eu já vi os estudos, é a que ficou parada no tempo. Então tudo isso acaba influenciando o clima dentro das instituições, oficiais e praças, os delegados e peritos com os agentes e escrivãs, isso é muito ruim para as instituições viverem guerra interna. E os policiais federais também ganham mal? Não, não ganham mal. Eu acho que mais poderiam estar estruturados de acordo com as outras carreiras. A Polícia Federal virou uma referência pelo salário, que era um salário excelente. Nós tínhamos juízes, promotores, oficiais das Forças Armadas, fazendo concurso para a Polícia Federal, alguns anos atrás. Hoje o salário já não é mais um atrativo, como era antigamente. O salário é um salário, dentro das condições do nosso país, muito bom. Mas não é aquele salário que fazia os melhores que existiam na área e para lá e a Polícia Federal fazia as grandes operações, estava no noticiário nacional. Hoje nós temos a polícia muito bem treinada, muito bem equipada, um diretor fazendo um grande trabalho, mas nós precisamos agora buscar do governo federal o maior apoio para a instituição. Não podemos deixar cair naquilo que a gente tinha 20 anos atrás, quando a Polícia Federal deu um salto de qualidade e se diferenciou. Hoje, quando eu vou nos debates com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, eu falo, meu grande sonho como alguém oriundo das Polícias Estaduais é puxar que a Polícia Federal é estadual, que a Polícia Militar, a Polícia Civil e hoje as Guardas Municipais, que são uma realidade, vão ser polícias municipais, possam ter a mesma estruturação salarial, de equipamentos e de treinamento, porque a população pede isso, não é o profissional de segurança pública, é quem mais sente na pele a falta de segurança e a população. Deputado Major Fábio, mas o Congresso devia agir aí, criar uma legislação sobre isso, não é? Eu acredito que o Congresso tem feito, procurado fazer o seu papel, mas infelizmente, a intervenção do Executivo no Congresso é muito grande, não é? O Executivo tem, quando a gente vai discutir aumento de penalidade, para quem comete crime no país, a gente encontra uma barreira, parece que querem menos pessoas dentro dos presídios, a questão da maioridade penal, não que isso aí seja uma saída, você reduzir a maioridade penal, mas hoje a sociedade tem cobrado, a sociedade tem cobrado, porque a criminalidade cresceu. A gente está falando desse presídio, o presidente vencer lá em São Paulo, mas a situação dos presídios, o diagnóstico dos presídios no Brasil é terrível, é população, é superpopulação, todos os dias se faz varreduras nos presídios, se encontra celular, se encontra arma, então os presídios estão, vamos dizer assim, a situação do Brasil é uma situação de desordem. O celular no presídio vale 25 mil reais. É que em outros lugares vale bem menos, em outros locais deve valer bem menos, mas a gente não tem detector de metais em todos os presídios, a gente não tem presídio suficiente para colocar os presos para se ressocializarem, então a gente está faltando gestão no nosso país, por mais que o Congresso se esforce, mas está faltando que os governadores, que o governo federal realmente possa se impor diante dessa situação. Agora pode instalar bloqueadores nos presídios, não pode? Bloqueadores de celulares? Para evitar essa comunicação dos chefes, dos bandidos com os bandidos lá fora? É inaceitável, né? É, tem que instalar o bloqueador em uma coisa básica. Não é possível que a gente demore tantos anos para colocar um equipamento que poderia a própria Anatel, através de uma ação forte do governo federal, botar na regulamentação das operadoras de telefonia que bloqueiem a antena de celular, que peguem determinados presídios. Isso eu podia ter feito. Falta pulso, muitas vezes, do governo, falta atitudes aqui no Congresso Nacional, já que os que lutam no dia a dia são poucos na área de segurança pública, e muitos que intervêm, vêm naquela política de achar romântico a questão da defesa dos direitos humanos do bandido. Nós defendemos os direitos humanos, mas a nossa visão dos direitos humanos é a defesa do direito dos humanos, e nós estamos vítimas da violência, que são os nossos. Agora o governador do Alckmin disse que em São Paulo até janeiro estarão instalados os bloqueadores. Ele está sendo ameaçado, porque eu tenho assistido e acompanhado, o Fábio também, a ação linha dura. Foi o Estado que mais encarcerou, tem mais de cento e poucos mil presos no Estado. Se a gente buscar as políticas que deram certo, tem aquela famosa, que a gente repete em todo o debate, lá em Nova York, mas foi o aumento do encarceramento de pequenos delitos também. Foi a política do Tolerância Zero, do Rudolf Giuliani. Então, quando o Estado deixa impregnar que pequenos delitos, que menores de idade, de 16, 17, 18 anos incompletos, podem cometer crimes bárbaros e no dia seguinte estarem soltos, tudo isso contamina o ambiente criminal e acaba fazendo uma sociedade que vive do crime. São Paulo tem sido referência, não estou aqui defendendo, fazendo paródia política eleitoral, mas estou dizendo que é um que chega aos nossos olhos. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Deputado Major Fábio, quer dizer alguma coisa? Não, é inaceitável que a gente esteja discutindo essa situação. O camarada condenado há 10, 15, 20 anos está dentro de um presídio, se comunicando, comandando assassinatos ainda dentro do presídio. A sociedade, sinceramente, não consegue entender como é que nós estamos perdendo, porque, na verdade, quem tem a estrutura somos nós. O poder público tem a estrutura. Tem uma polícia, tem várias polícias que estão perdendo essa batalha. Eu estava antes de vir para cá dizendo que a gente precisa responsabilizar o Estado pela droga que está chegando na frente da escola e matando o adolescente, matando o jovem. Então, acredito que nós estamos discutindo, isso aqui é importante, é interessante, mas é inaceitável que isso esteja acontecendo no nosso país. Bom, queria aqui agradecer a presença do deputado Fernando Franciscini e Major Fábio. O Brasil em Debate fica por aqui. Discutimos a ação do crime organizado dentro dos presídios do Estado de São Paulo e a participação de policiais. Eu agradeço a audiência e aguardo você no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho